Oi pessoal, tudo bem? Olha onde eu estou hoje, aqui diretamente da Praia de Menly para apresentar para vocês uma brasileira de muito sucesso que já trabalha há mais de 16 anos na área de turismo. E eu consegui essa entrevista com ela e ela vai nos dar 4 dicas de como você preparar a sua viagem pelo mundo ou como conseguir também passagens e dicas baratas para você que ama viajar. Vocês estão prontos? Vem comigo! E aqui está a Cláudia Abras da Information Planet Travel. Bom pessoal, prazer. Vamos aqui conversar um pouquinho sobre viagem. É, quem que não gosta de conversar sobre viagem, não é verdade? Verdade. Cláudia, antes de dar as dicas, você faz tanta coisa no sentido de turismo aqui. E conta que tipo de viagem você faz? Viagem para a Ásia, viagem para a Europa, viagem de luxo, viagem de backpacker. Do Brasil para a Austrália? Do Brasil para a Austrália, daqui para o Brasil, volta ao mundo. Volta ao mundo também, com várias paradas, viagem para a neve. Ah, e conta desses pacotes, porque eles também fazem uns pacotes, gente, que são os favoritos brasileiros. Até vou dar uma paradinha aqui. Conta o pacote, tem esse pacote do inverno, né? Que muita gente não sabe que você pode esquiar na Austrália. Você pode esquiar, são 3, 4 horas daqui. E a gente fecha ônibus com o guia da Information Planet, com todo o nosso suporte. Vocês passam um final de semana maravilhoso, com muita neve. Sempre nevou julho e agosto. Fica antenado, que a gente já vai começar a soltar as datas. E viaja de surf também, pela Austrália, né? Como não, né? Com essa costa aqui maravilhosa, viagem este post da Austrália. Sai daqui até Cannes, vai parando. Uau, que beleza, que ótimo. Ásia, Bali, Tailândia, Fiji. Amo. Eu sei, porque eu fui pra Bali com ela. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos sentar e conhecer as 4 dicas, né? De como fazer uma viagem pelo mundo, assim, por todos os lugares, a custo baixo, certo? Vamos, vamos. Vamos lá. Primeira coisa, pesquisar, planejar um ano antes. Um ano antes? Porque você vai ver o tempo no local. A temperatura, se vai ser época de chuva. Tudo isso vai influenciar no preço também. Se vai ser férias escolares na Austrália ou se não vai ser férias escolares. É, que as férias escolares aqui é em tempo diferente, né? Do Brasil. Bem diferente. Aqui a gente tem a cada 3 meses, então a cada 3 meses o preço das viagens sobe. Então as férias da Austrália é diferente das férias do Brasil, as férias da Europa. Cada lugar do mundo tem a data de férias diferente. As férias escolares, tá? As férias escolares. Porque talvez você pense, claro, é óbvio, né? Que a gente, nas férias vai estar mais claro. É, mas o que é importante que ela tá falando é que você tem que saber quais são as férias escolares do país que você tá indo. Do país que você tá indo e do país de onde você tá saindo. Ah, tá. E do país que tá saindo. Da onde você tá saindo. Então é que daí a demanda é maior. Se eu tô saindo da Austrália, férias escolares na Austrália, a demanda é maior. O preço é mais caro. Entendi. Então um ano antes realmente ajuda muito, né? A planejar, a você pegar um belo preço, um preço bom, uma promoção e tá tudo perfeito pra sua viagem. Também sempre que possível, tá? Viajar uma semana antes das férias escolares. Ah, tá. Porque daí assim você não vai pegar o período de férias, você vai pegar as férias, mas não a saída do local. A saída do local. Isso, gente. Eu já fiz isso uma vez. Mas as escolas de crianças aqui na Austrália vão começando a ficar bravas com os pais com isso. Tem um monte de pai fazendo isso, então você tem que realmente escrever uma carta e convencer que é algo cultural para o seu filho, né? Que ele vai estar aprendendo muito mais estando na Europa passeando do que na escola. Aprendeu história no livro, ele vai aprender história. Ou ouvindo outra língua, mas isso é verdade, viu? É, não. Você pode economizar em torno de 500, 600 dólares por passagem aérea. Isso. É, pra quem não tem filho na idade escolar, né? Se for creche, perfeito. Ótimo, perfeito. Então até 5 anos aproveita pra viajar. Exato. Depois de 5... Aí vai ter que escrever muita carta pra diretoria da escola. Seja rápido, tá? Entrou uma promoção, achou um preço bom, não fica enrolando, achando que vai ficar mais barato no dia seguinte. Ah! Tá? Porque o que é que eles fazem? Eles deixam assentos limitados pra cada voo, por exemplo. E pra cada tipo de data. E cada tipo de data. Então não pensa que amanhã vai ter... Ou eu vou pensar... Age. Manda pra gente, achou um preço, o que você quiser. A rota, o destino. Manda pra gente. A gente faz a reserva e segura 24 horas, se possível. Até você resolver se sim ou não. Se não quiser a gente cancela, se tem problema nenhum. Ótimo. Que legal, Cláudia. Eu não sabia disso. Podia deixar até 24 horas. Sim. Se a promoção não acaba no dia, sim. Sim. Ah, entendi. Claro. Se a promoção acaba hoje, a gente tem que fechar hoje. E se não, a gente deixa até amanhã. Se não tiver o dinheiro, a gente faz um plano de financiamento. Tá. Conta desse plano de financiamento. Não precisa ter crédito em praça. Não precisa ter cartão de crédito. Cartão de débito já é o suficiente. É só na Austrália isso aqui, gente. É, aqui eles estão confiando em você, né? É, é. E ele chama Lay Buy aqui. Isso. Então você compra e depois viaja, tá? 14 dias antes da viagem, tudo quitado. Você comprou outra promoção, você vai viajar na sua data que você realmente quer. Sim. E conseguiu um preço ótimo. Então, assim, o máximo que eles estendem são seis meses. Então você tem, se você se planeja, né? Você tem seis meses pra pagar uma passagem. Agência versus fazer independente. Qual que é a tua dica? Bom, lógico que eu vou falar agência, né? Mas, primeiro, agência, você vai fazer a tua passagem ou teu pacote no nome certo. Você vai ter um suporte 24 horas, caso dê qualquer pepino na sua viagem. A gente tem 24 horas de WhatsApp, telefone pra te ajudar. O preço é igual. Se você achou algum preço barato, manda pra gente. A gente faz o Match Price. A gente tem todos os preços igual ou melhor, tá? Que companhia aérea. Olha, isso aí é uma ótima dica. Porque eu mesmo, vou até contar aqui o que aconteceu comigo. No final do ano, eu e a Indra, a gente queria viajar. A gente tinha um orçamento bem apertadinho, bem pequeno. E a gente não tinha tempo de pesquisar. Eu falei, Indra, dá aqui pra mim. Quer saber? Vou ligar pra Cláudia, minha amiga. A gente é amiga há mais de 15 anos. Oi, Cláudia. Com esse orçamento aqui, você acha que dá pra gente ir pra algum lugar na Ásia? Ela falou, dá, dá pra ir pra Bali, me dá alguns dias. Em três dias, ela mandou um e-mail com um pacote fechado completo. Eu conto mais na próxima dica do pacote. Mas a gente não conseguiria, Cláudia, você sabe, fazer essa viagem pra Bali. Que, aliás, vou pôr o link aqui, se vocês quiserem lá ver. Se ela não tivesse oferecido esse pacote aqui, com certeza, cobria qualquer oferta que estaria na internet. Que eu ia ficar lá horas. Então, acho que vale muito a pena ter uma agência. Eu recomendo, claro, a Information Planet Travel. Que você liga pra eles antes e fala, achei esse preço. Dá pra você fazer igual? Porque mesmo que você pague o mesmo, como ela disse, você vai ter vantagens com ela. Não vai ter erro. A conta dos erros que acontecem de pessoas que fazem muita coisa independente online. Nome errado. Destino errado. Destino errado. Destino errado. Fazer troca de aeroporto em São Paulo, com duas horas. Assim, é loucura. Entendi. Certas companhias aéreas não aceitam alteração de nome. Então, você perde o seu bilhete. E se ele não é reembolsável, você perdeu o seu dinheiro. Nossa. Então, tem que estar o nome exatamente. A gente que tem o nome brasileiro, que é cinco nomes, tem que estar todos os nomes na passagem. Não importa como. Não pode ter abreviação. Tá. Então, isso acaba sendo, ela é bem trabalhoso até para nós. Então, eu falo, achou um preço? Manda para a gente. A gente vai fazer o possível para match the price. A gente dá suporte para o passageiro do começo até o final. Até você voltar para a Austrália, a gente está junto com você. Que ótimo. Vocês têm até o WhatsApp lá, que o pessoal fica respondendo toda hora. Tem o WhatsApp. A gente não cobra nada pelo seguro de bagagem. Tempo é dinheiro, né? Eu e o Andrew, a gente não podia. A gente estava trabalhando. E o que a gente economizou, ainda pagamos mais barato do que a gente encontrar em online. Então, claro, nem sempre vai ser o caso. Mas, por que não, né? Por que não ir lá e tentar? E no online, eles não têm aqueles pacotes que eles fazem assim, fique oito noites e pague cinco. Isso aí não existe no online. Espera aí, que agora é a próxima dica. Vamos falar da próxima dica? Eu adoro viajar com pacote, gente. Agora, conta as vantagens e as coisas que, às vezes, não dão certo com o pacote. Eu acho que o não dar certo, eu acho que não existe. Tá. Porque o pacote é tudo combinado, onde você não vai se preocupar com transfer, alguém te pegar no aeroporto. Ótimo. Com café da manhã. Tem várias coisas que são adicionadas ao pacote. Pacote é bom pelo seguinte. Certos hotéis, eles colocam, fique oito, pague cinco. O que foi no seu caso. Foi. Amei. Então, você acaba pegando, de repente, um hotel cinco estrelas, que você não ia poder pagar. Sim. Por oito noites. E você paga por cinco e fica oito noites. Isso. Então, o pacote, às vezes, é um acordo entre companhia aérea e o hotel. Ótimo. E eles conseguem chegar num preço mais barato, porque daí eles abaixam o preço de hotel. Sim. E muitos deles não colocam vários pacotes, né? Às vezes, eles liberam cinco, dez pacotes num hotel. Então, se você não for rápido, que é a dica número dois, você perde o pacote. Daí, você paga o preço cheio. Isso. Pacotes, às vezes, incluem massagem. Isso. Drinks na chegada, ou um jantar, passeio, um city tour. Então, tem vários tipos de pacotes que é vantajoso. Não é que você vai estar viajando com outras pessoas. Sim, não é isso. Não é grupo, não é nada. É um pacote que uma pessoa vai te pegar no aeroporto e você vai... Foi, que foi o nosso caso. A gente amou. Quando ela ofereceu o pacote, meu marido falou assim, já manda o cartão de crédito. Você não se preocupa. Você vai chegar no teu hotel, a pessoa vai estar lá te esperando no aeroporto. Então, você não se preocupa. Ah, eu vou chegar às dez horas. Será que eu posso pegar um táxi? Onde eu troco dinheiro? Onde eu faço isso? A pessoa vai estar lá. É. E o pacote, gente, na época que a gente pediu para a Cláudia, era em alta estação. Altíssima estação. Foi janeiro, né, janeiro em Bali, ó, é assim, gente. É, é verdade. Então, eu nem sei como você conseguiu, mas eu agradeço, porque eu tive umas feiras maravilhosas em Bali. Foi muito bom que ela estava lá também. Essa mulher é rata de Bali, gente. Eu que queria ficar três meses lá. Não, conheço o Bali, graças a Deus, com a palma da minha mão, né? E recomendo para todo mundo. Tem todos os tipos. Você quer hotel caro, hotel barato, tem todos os tipos de pacotes para Bali. Você lida com muitos brasileiros que são estudantes, são viajantes e que estão sempre com o preço apertado. E você vende muitos pacotes, né, lá? A gente vende, principalmente passagens aéreas, né? Sim. Agora a gente vai entrar com tarifa de estudante para Bali, Brasil. Existe tarifa de estudante? Não existia até agora. Uau. E quando que isso foi lançado? Vai ser lançado ainda. A gente só está finalizando com Latam e a New Zealand. Ótimo. São duas empresas que vão entrar e Malaysia Airlines também. Uau. Que novidade. A partir de quando, Cláudia? A partir de... Acho que o próximo mês já está ali, né? Que legal. Muito bom. Mas vão ter várias vantagens para vocês, para todo mundo, né? Sim. Para a gente poder economizar mais. Porque eu sei como é difícil para as pessoas que estão na Austrália. O dinheiro é suado. Então, quanto mais a gente economizar, mais viagens a gente faz. Isso. E a Information Planet Travel é isso. A gente cobra pouco, a gente tenta minimizar o custo da pessoa para poder vender mais. Isso. Então, essa é a especialidade deles, tá? Trabalhar com aquela pessoa que tem o dinheiro apertado. Mas também com as pessoas de luxo, gente. Porque eles me deram... A viagem que eu fiz, vocês viram lá no meu vlog, né? Vocês não viram porque foi de muito luxo. Então, assim, se você também é uma família que quer fechar pacotes de luxo, de cruzeiros. Ela estava me contando que fecharam aqui um cruzeiro com brasileiros para ir para Nova Caledônia no ano novo. Até DJ brasileiro tinha na festa. Não acreditei nisso. Foram 100 brasileiros que, meu Deus, sacudiram aquele cruzeiro. Eu vou colocar uns vídeos no ar em breve, mas foi muito bom. Esse ano vai ter de novo. E se Deus quiser, vai saída de Sydney e saída de Brisbane. Ótimo. Duas saídas. Duas saídas, porque tem brasileiro em tudo quanto é lado. Tudo lugar aqui na Austrália. Então, se você já está pensando no ano novo, provavelmente não, mas já começa. Já começa. A dica número um, comece um ano antes na Nova Caledônia. Eu já fiz esse cruzeiro. É maravilhoso. E é super barato. Eles pagaram 1.200 dólares, 1.300 dólares. Quantos dias? Nove noites. Nove noites. Todas as refeições. Então, em breve vai estar no nosso Facebook. Os detalhes dessa viagem de ano novo. Ótimo. E vai ser um sucesso. Com certeza. Gente, outra coisa que vocês precisam saber é que o Instagram dela é maravilhoso. É um dos meus favoritos. Tem stories maravilhosos lá. E é lá que ela também posta as promoções relâmpagos. É verdade. No momento está tendo viagens do Brasil para a Austrália por 1.200 dólares. Do Austrália para o Brasil. Do Austrália para o Brasil. 1.200 dólares com taxas. 1.200 dólares australianos com taxa. É unheard of. É verdade. Tipo assim, quase impossível encontrar esse preço. Inclusive, eu já comprei a minha, estou indo para o Brasil. Eu também. Ai, Cláudia, muito obrigada pelas suas dicas. Obrigada, pessoal. Isso. Quando precisar, você tem nossos contatos, a Márcia vai passar. Colocar tudo aqui. Manda para a gente o preço que você tem. A gente vai fazer o match price. A gente quer cuidar de vocês. Ótimo. Excelente. Obrigada. Então, está aí. Apresenta a vocês a nossa rainha aqui do turismo. De quem mora aqui na Austrália para viajar pelo mundo. É o que eu digo. Eu vendo felicidade. É, vende felicidade. Adorei isso. E Formation Planet Travel vende felicidade. E com isso, eu acabo esse vídeo maravilhoso, né? Tá bom? Siga-nos nas nossas redes sociais. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. E se você tem um amigo que ama viajar, você tem que compartilhar esse vídeo com eles. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Amém.